O preço do quilo do tomate estava tão alto em 2013 que o assunto virou piada. A caixa do produto chegou a ser vendida por 100 reais na Seasa. O seu Adenilson lembra dessa época com saudade. Era muito bom para nós que era produtores, as vendas sempre só boas, né? Aí agora caiu demais a conta, né? O tomate não é mais vendido a preço de ouro. O quilo do fruto tem caído. Em agosto custava 1 real e 33 centavos. Agora passou para 97 centavos, queda de 27%. A maior oferta de hortigrangeiros também fez com que o preço de outros itens caísse. Caso das hortaliças, elas ficaram 7,6% mais baratas. Destaque para a berinjela, a cebola amarela e a cenoura. Toda essa variação é resultado de diversos fatores. Toda cadeia produtiva tem uma influência nesse preço dos produtos, dos nossos diversos produtos. Especialmente hortifrutos grangeiros, eles têm um play, eles têm um diferencial maior no final da cadeia produtiva. Então a gente pode olhar na área de distribuição e direto ao consumidor. É, o período não é bom para alguns produtores, mas o bolso do consumidor agradece. Nesse tempo de crise, em que só se fala em aumentos e reajustes, o preço menor de alguns itens do sacolão traz alívio e pode até deixar o carrinho um pouco mais cheio. Preços mais em conta surpreenderam a aposentada. Eu assustei porque eu achei que eu ia pagar uma conta maior e foi menor. As frutas que eu observei que estão um pouquinho mais caras, né? No caso da banana, por exemplo, aumentou um pouquinho, a laranja aumentou um pouquinho também. Mas essa alta não foi tão grande assim. Na Ceasa, onde a fruta é uma das mais vendidas, o preço subiu apenas 1%. Culpa do calor. Primeiramente vem o calor, o consumo da laranja é mais e está começando a entre-safra dela, né? A entre-safra dela começa agora, vai até mais ou menos abril, mais ou menos, março abril. Então aí o custo acaba subindo. O preço da melancia, que caiu 21%, e do mamão, que teve queda de 16%, ajudaram a refrescar as contas do consumidor, que pagou o dobro pelo limão tai chi. Nessa hora, é preciso escolher bem o que comprar. A gente tem que buscar produtos que estão em maior oferta e, consequentemente, com preços menores. Dica que a mãe da Luísa ensinou direitinho para a filha. Ela veio fazer compra pela primeira vez. Conseguiu fazer economia e deixar o carrinho cheio. Na verdade, eu tentei olhar mais os produtos que estão na safra. Quem me ajuda nisso é minha mãe mesmo. Ela fala, ó, vai comprar, olha isso, olha aquilo. Se tiver mais de 5 reais, 10 reais, você não compra. Ela foi dar nessas dicas.